Show de bola, esse método aqui vai ser utilizado no nosso adapter, deixa eu ver o que ele está apontando de erro aqui ViewHolder, ah não tem um clique, a gente chegou a um clique O onClick obviamente que vai ter que entrar uma hora, porque a gente vai ter que abrir a tela de detalhes do calçado Mas não vai ser agora nessa aula, ok, vou colocar outro método aqui PrivateFanSetHate, certo? E aí vai entrar, vou colocar o Shoes mesmo, direto Primeira coisa é fazer o fácil, tvNumRates, que é o número de avaliações, de comentários, vou vir aqui Test, recebe, Shoes, Rate, e aí sim, getNumCommentsLabel E agora eu tenho que preencher cada uma dessas estrelas aqui Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a estrela Eu vou colocar setResource, majorResource, aí eu pego o rate, de novo eu não precisava do Shoes Ok? E aí ó, getStarResource, posição vai ser 0, ok? Na verdade a posição vai ser 1 E aí eu faço para cada um aqui, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Só confirmar, se for 1 aqui É isso mesmo, a gente vai de 1 a 5 SetHate eu vou vir aqui agora Vou colocar aqui Novamente eu vou colocar Shoes, não vou colocar o 1 Vou colocar só o Rate, não precisa do Shoes não Teve algum momento ali do artigo que eu acho que eu coloquei o Shoes E tá errado Não é que tá errado, não faz sentido, né? Se você não vai precisar, não coloca Então aqui é o Shoes Rate Show de bola, acho que nosso Adapter tá completo, cara Só vou verificar aqui Que agora eu tô na dúvida na posição, no cálculo que eu fiz Mas eu acho que é isso mesmo, é de 1 a 5 Falei? Beleza? Então ó, StartPosition, Resource Ok, Rate Aqui tá certo E aqui, SetD das Shoes Foi no Price que eu vacilei, ó Porque o tempo todo eu não preciso, ó Você não precisa em nenhum momento do Shoes em específico Entendeu? Então, aqui eu vou atualizar no artigo, tá? Vai ser Price só Não vai ter Shoes aqui, não Deixa eu só conferir de novo Shoes Nenhum momento precisa só Precisa de alguma coisa que tá somente em Shoes, né? Filho direto de Shoes Olha, a gente precisa do Price Mas o restante todinho precisa de tudo que tá dentro de Price Tá vendo? Um vacilo Passou e eu não vi Tem que corrigir isso aí Beleza, mas é besteira O Rate também tá ok SetD também E agora o fragmento de todos os calçados, né? Finalizamos o nosso Adapter O fragmento vai ser bem tranquilo também E aí depois uma pequena atualização na atividade principal E a gente vai poder partir pros testes Então, vamos nessa parte Para o nosso fragmento Vamos começar com o Layout Aqui é bem simples Ok? Vou colocar aqui, ó Fragmente All Shoes List Deixa eu vir aqui Acho que eu vou fechar essa galera toda aqui Indireto aqui no nosso Layout Deixa eu fechar aqui também Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-C Show de bola Vai ser só um Recycle View Certo? Por enquanto, ok? Porque a gente não tá colocando aqui ainda O nosso O nosso Progress Bar Pra apresentar o load dos elementos Que vão vir da Nossa Backend Web Eu não coloquei ainda Porque esse cara vai ficar fortemente ligado A nossa API De comunicação remota, tá? Então aqui eu não coloquei Diferente lá da nossa Da nossa versão de formulário Certo? Então Show de bola Agora a gente vai pro fragmento, né? Eu vou fazer o seguinte Vai ser aqui em Shoes Que ele vai ficar Vou pegar esse About Fragment Ctrl-C Ctrl-V Vou colocar aqui All Shoes List Fragment Certo? Eu realmente não consigo reaproveitar Outros ancestrais de lista Que eu já fiz aqui no projeto Não nesse daqui Fragment Coloca aqui, ó All Shoes List Aqui fica assim Beleza Aqui Esse camarada Acho que eu não vou aproveitar nada Eu vou aproveitar porque Eu vou ter um Init Items aqui, né? Que é uma coisa que é comum Que a gente tá aqui no nosso projeto Que é chamar o método de inicialização Aqui do Recycle View Dentro do nosso OnActivity Created Deixa eu fechar essa parte aqui Certo? Não vai ter nada de OnClick Também aqui Open Network também não O OnResume vai ter sim RackCode Blá, 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 blá MainActivity Ok Deixa eu tirar um click list aqui E aqui deixa eu importar MainActivity Aqui vamos colocar a string correta Que é essa daqui, ó All Shoes List Fragment Blue Shoes Calçados Show de bola Vamos atrás agora de um Init Items Vou vir aqui em Config Vou vir aqui em Config List Fragment Aqui temos o Init Items Certo? Vou colocar aqui Seguramente já vou invocar esse cara aqui Ok? O nosso layout Não vai ser nem layout management Vai ser grid layout management Vou mudar aqui Esse cara aqui Também não é este aqui Rv Shoes Certo? Deixa eu dar o import Show de bola Não tem adapter observer Nosso adapter aqui Também não vai ser esse Esse é o nosso All Shoes List Adapter E aqui vai entrar o nosso All Shoes Database Get Items Show de bola Aqui não vou nem precisar de quebrarinha Ficou até curto Adapter ok Aqui ok O nosso layout manager Aqui tá shoes Aqui tá tudo certo Vai ser grid layout manager Certo? E aí o primeiro cara Eu acho que tem que é activity Depois o número de colunas Depois o nosso recycle view O posicionamento vertical E esse último aqui é false Deixa eu ver como é que tá a configuração aqui Vamos lá Primeiro é o contexto Depois o número de colunas Depois nós temos aqui A orientação vertical E se vai tá reverso Se vai vir de baixo pra cima Ou de cima pra baixo Nosso caso é de cima pra baixo Então aqui é false Tá? Que não tá reverso Tá normal Ok? Esse camarada aqui No nosso código ali Eu coloquei um company object Porque eu não gosto de trabalhar Com valores mágicos Então eu vou colocar aqui Const Grid Columens E eu vou colocar dois Tá? E também porque eu acho Que a leitura do código Fica melhor Show de bola Tá inicializado Aqui tá tudo ok Eu acho que é isso mesmo Não tem mais nada Pra gente tá fazendo aqui Só se esse comentário aqui Fica Movimento utilizado aqui É isso mesmo Esse comentário fica ok aqui Não tem problema Agora eu vou pegar esse All Shoes List Fragment Vou vir aqui na nossa MainActivity Vamos fazer uma atualização Primeiro eu vou vir aqui Control F Get Fragment O nosso Else Vai ser sempre agora Esse aqui All Shoes List Fragment Não vai ser mais O nosso About Que tava quebrando um galho Pra gente ali E aqui Se o fragmento for nulo Não tiver fragmento em memória Quer dizer que a gente tá inicializando O usuário acabou de entrar no aplicativo Não que seja a primeira vez Que ele entrou no aplicativo Ele acabou de colocar o aplicativo No foreground Ele abriu o aplicativo Ele não tava com o aplicativo aberto E aí se for zero Quer dizer que não tem fragmento nenhum É pra gente abrir o fragmento Do item About Que na verdade não é mais esse O nosso primeiro fragmento Agora quando não tiver nenhum em memória Vai ser o nosso item All Shoes Deixa eu vir aqui no arquivo de id Peguei ele E vou colocar aqui Então Acho que é só isso que a gente tem que fazer Deixa eu voltar aqui e conferir Aqui tá ok Aqui também tá ok Está ok Aqui está ok também Show de bola E atualiza a nossa atividade principal Já fomos em Get Fragment Já fomos em Meet Fragment E podemos sim Para os testes de resultados Depois de primeiro Você vir aqui e dar o clean Então pode dar o rebuild direto Eu costumo dar o clean No final do clean eu dou o rebuild E aí sim eu executo o projeto Então Vamos nessa parte